Eu queria só um pouquinho mais aqui É porque aqui eu não tô assistindo Que tem esse negócio aqui, eu fui tirar e canalizar É melhor tua perna aí, ó macho Essas duas estrelas, o que é? Deixa de confusão, meu irmão, esse cara Essas duas estrelas, o que é? Essas duas estrelas, é porque eu sou estrela já Quando eu nasci, minha mãe disse, é estrela Aí, pronto, deixa de confusão Meu filho, vamos lá Só um pouquinho aqui, ó, no microfone Calma, meu filho, isso aqui é televisão Murilo, meu senado é amor de mim, menor Isso é televisão, meu filho Simbora Vai agora Deixa de confusão Direto do Lariado Messias Simbora E salve, meu irmão Ai, meu Deus Nos braços de uma morena quase morro um belo dia Ainda me lembra o meu cenário de amor Um lampião aces, um guarda-roupa escancarado Vestidinho, amassado debaixo de um batom Copo de cerveja, um copo de cerveja, uma viola na parede Minha da telha Fotografando o meu cenário de amor Segura o meu tecladista, pai de água de bom Isso é o vinho, meu irmão Ai, meu Deus Vou lhe pagar Muito obrigado Valeu, 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 valeu